Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira a agenda deste final de semana em Tapes. É hoje a sexta mix tradicional da Plant Dance. O baile é funk. Os melhores DJs tocando todos os ritmos. Damas liberadas a noite toda. Eles apenas 15 reais até as duas horas e ganham uma ceva de brinde. E hoje na Beerclaim não dá pra perder o show do Tchê Barbaridade. Garanta já o seu ingresso. É hoje a noite no Engenho da Orla na Beerclaim. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita. E aí E aí E aí E aí